Ai, mas que papo furado, gente. Pô, em matéria de plantação, o que a gente entende mesmo é de plantação de cátcio. O pior é que se germina, a gente é que se... ...do diabo. Meninas! Atenção, menina! Um momento! Lá vem bronca. Eu não fiz nada. Hoje temos um trabalho especial. A casa vai ficar fechada para os fregueses comuns. Fomos contratadas para atender uma indústria. Viva! Vamos dar para os operários! Uh! Para os gerentes das filiais que estão em convenção na cidade. Portanto, tratem de descansar. Quero todas muito bonitas hoje à noite. Como é que é? Faço meu papel de sobrinha estudante hoje à noite? É, acho que pode interessar. Também vamos fazer o nosso desfile. É muito chato. Chato é não faturar. E a grana, como é que fica? Prevido com vocês. Por igual? Como vocês quiserem. É, dividir igualmente é justo. Aqui, ó. Leva mais quem der mais. Falou e disse. Dividir a base da produção. Música 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 Vamos descer a escada, hein? Vamos arrumar a mão. Vai, leva isso pra lá. Achei. Certo a abajur aí. Corre. Vamos lá. Vai. Vamos trocar essa lâmpada aqui. Cadê a lâmpada, hein? Vai. Pouco mais pra cá mesmo. Ah, isso. Tá bom. Quando representei pela primeira vez a Dama das Camélias. Margarida Cotia. Era uma mulher bonita, sedutora, vivaz. Até que... O que que tá acontecendo com você hoje, hein? O serviço da casa tá todo atrasado. Eu sou uma só. Tem uma porção de gente aí pra ser mandada. E não fica bancando a sofredora como se tivesse que fazer tudo sozinha. E não me trate assim que eu não gosto. Mas tá pensando o que, hein? Que tá outra vez na companhia dramática Berenice? E eu ainda sou aquela jovem atriz? Que você vivia humilhando, espesinhando? Não, minha cara. Os tempos são outros, tá sabendo? Mas eu continuo Berenice. Porque eu tive pena de você. E recolhi você na minha casa. Senão você estaria no retiro dos artistas. Ou atirada num asilo qualquer. O que é pior ainda. Pedindo esmolas pelas ruas. Está bem. O que você deseja? Que põe essa gente pra trabalhar. A casa hoje tem compromisso sério. Aleluia. 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 A CIDADE NO BRASIL Vou aproveitar para estudar um pouco Eu precisava de você hoje à noite Por quê? Tem alguém doente? Não A casa vai estar lotada de vez Preciso de reforço Hum Eu vou dizer em casa que a senhora está meio adoentada E passaria a noite aqui Me faz esse favor Você vai receber um bom extra Alô, mamãe? Pois não Dona Carlota, por favor Ela espera? Eu creio que sim Eu venho da parte de um amigo comum O Dr. Simval Pois não, entra Eu venho da parte de um amigo É o primeiro